Bom, o que é o assinclitismo? Vem, deixa eu te mostrar o que é o assinclitismo na prática, só para você entender o que significa isso. O que seria um sinclitismo, que é o normal, e o que é um assinclitismo, que seria, então, uma alteração. Olha só, aqui a gente tem a sutura sagital, vamos ver. Vocês conseguem enxergar ali a sutura sagital. E o importante é saber que a sutura sagital tem que estar equidistante, tem que ter a mesma distância, então, está aqui a sutura sagital, ela tem que estar equidistante do pubis e lá do promontório. Isso é um sinclitismo normal. Tem cenários, tem situações em que a cabeça do bebê acaba desviando em direção à sínfise pública. Então, ele fica torto, a cabecinha fica torta em direção à sínfise pública. Aí, o que vai acontecer? Quando você tocar a paciente, você vai sentir o parietal posterior. Não, Jader, peraí, parietal, eu estou tocando o parietal direito. Parietal é direito e esquerdo. Não, mas para parâmetro de estática fetal, você considera a mãe como referência. Então, imagina, ela está em litotomia aqui na sua frente. Aqui é a região anterior da mãe. Aqui é a região posterior da mãe, certo? Então, gente, quando vocês tocam esse parietal aqui, porque a sutura sagital está mais desviada para o pubis, vocês vão ter um sinclitismo posterior. Porque eu estou tocando o parietal posterior em relação à referência que é a pélvida mãe. Isso é mais comum, o sinclitismo posterior é mais comum. Agora, quando você tem um desvio da cabeça fetal em direção ao promontório, o que a gente vê? A sutura sagital, olha aqui, a cabeça entortou em direção ao promontório. Então, quando você tocar essa paciente, a gente vai sentir o parietal anterior. Isso é um assinclitismo anterior. É menos comum o anterior do que o posterior, mas também acontece. Entendido? Maravilha!